Eu já fiz um show uma vez com o Bruninho Mano, num espetinho, que ninguém tava sabendo que ia ter show, como sempre, né? Show do Bruninho é surpresa, sempre uma surpresa pro público. Gente, aqui nós estamos aqui no Missa de Sétimo Dia, show do Bruninho Mano, a pessoa tem que animar na hora, né? E aí, tinha umas crianças brincando ali, tinha um chão de pedrinhas, sabe aquelas pedrinhas? Quartos. A criança encheu a mão, jogou pedra na minha cara. Nossa, que vontade de matar. Dali eu passei odiar as crianças pra sempre. Obrigado, Bruninho, por fazer esse ódio crescer em mim. Teve um outro show, já puxando esse assunto aqui, que você tava com o Jansen em Mauá, que rolou briga, rolou ameaça, tiro, sei lá o que foi. Já, já rolou ameaça, já. Foi lá, eu com o Jansen. E depois, no outro dia, eles foram lá, até o Varela me falou. Ah, Igor, eu tô indo lavar meu carro. Eu falei, mas por que, Varela? Ah, porque eu fui no show de Mauá, lá do Jansen, e teve uma briga lá, um cara esfaqueou o outro, manchou meu carro, de sangue. Aí eu falei, nossa, que lugar tranquilo. E no outro dia, fui eu. O homem falou, sai daqui, senão eu te mato. Eu falei, tá bom, beijo, tchau. Eu não vou morrer em Mauá. Não quero na minha biografia. Caralho, mas você é o cara, o rei do Suzano Comedy. É. Tá acostumado com os shows meio difíceis, com a plateia exigente, né? Ah, mas acontece. Acho que até lá alguém já tentou me matar, mas até chegar até mim, né? Tinha tanta gente. Um bar que cabe 100 pessoas, tinha 400, né? Até o cara que me odeia chegar até mim, já era 5 da manhã, já tinha ido embora. Mas lá foi legal. Eu gosto de show assim, que tem uma aventura. Você gosta dos shows? Você gosta mais do show furada do que do show normal, né? É verdade. Vai ter alguma coisa diferente, né? Tem sempre uma palestra, no meio da palestra. Vamos pro show assim, constrangedor. Com quem era o show mais furada? Tipo, era o Bruninho? O cara que chamava pra fazer shows e falava, ih, vai ser furada. Ou tinha... Não, não tem mais... Não, o Bruninho chamava show bom, né? Você fez o Cirilo, algum que se fondeu? Fiz, fiz o Cirilo. O Cirilo, uma vez, colocou eu num show, que cheguei no hotel, a recepcionista, a mulher que faz, preenche o cadastro da gente. Ela não tinha braço. Aí eu falei, esse hotel tem algum problema. Aí tá bom. Subimos lá pra cima no quarto, tinha uma televisão de tubo, 40 polegadas, aquela gigante, no meio... No meio, não é que ela tava em conta. Pesa uma tonelada. No meio do quarto, duas beliches e o banheiro é comunitário do andar. Então, todo mundo andava, usava o mesmo banheiro. Eu fui cagar, não tinha água no vaso. Aí eu falei, ah, eu vou embora. Aí eu falei, eu vou embora daqui. Cagar no seco, não dá pra ninguém. Cagar no seco, você não escutar o timbum da água, que é higiene pessoal. Vou embora. Aí eu fui embora. Aí eu fui andando. Eu fui andando até um outro hotel. Aí eu falei, moça, tem banheiro no quarto aqui? Ela falou, claro que tem. Onde que não existe isso? Eu falei, ah, no hotel lá do centro da cidade. Ela falou, nossa, mas ninguém vai lá. Só tem aquela mulher sem braço lá, ninguém vai. É uma assombrada. Aí eu falei, é, você vê, né? Obrigado, Cirilo, por ter deixado eu fazer essa mulher trabalhar. Tanto não que ela usou o braço pra escrever, porque não tem cliente. Então ela falou, pra quê? Vou arrancar. Aí... A gente fez um show em... A gente passou por uma dessas também. Com Morgado. Aonde? Lá no interior de Goiás. Ah, sim, já vou contar. Interior de Goiás. Foi eu, você, acho que o Vitor Amar. Sim, atrás, eu e o Vitor. Eu fui assim. O carro tava Morgado e o Vitor. É, ele foi assim. É, o carro. E foi terrível também, né? É, o hotelzinho do bar. De roubar, né? De roubar da... A gente passou por uma, assim, em Cruzeiro. Cruzeiro. É, uma cidade do interior que a gente chegou no... Eu já fiz muito... Se eu for listar, meu... Não, você já fez... Eu já fiz 10 anos aqui falando de bocaria que eu já fiz. Aliás, um abraço pro Biel. O Biel, o produtor de bermuda. O Biel é rei pra achar os hotéis furados. Ah, o de bermuda com o boné pra até morrer. É o Liminha brasileiro. Saudade, Biel. Um beijo pra você. É, o Biel. Esse mesmo. E nós fomos pra onde? Nós fomos pra... Não, uma vez eu tava com um dia em Cruzeiro. E aí a gente chegou no hotel que o Biel tinha colocado a gente lá. Chamava o Hotel Caravelas. E aí, toda a roupa de cama e a roupa do banheiro, toalha, toalha de rosto, todas as peças tinham mancha de candida. Ah. Eu já achei maravilhoso. Aí eu puxei o lençol de cima assim e a fronha do travesseiro tava rasgada. E era o chão daquele chão de... Aquela cera vermelha. É. É, aquele que é bom. Aquele é o bom. Raiz. Que tem uns quebrados, né? Que tem uns quebrados. Então você já tem rachado, sabe? Que alguém derrubou uma coisa de ponta, quebrou. É bom pra andar de meia branca. É. É isso. Eu vi a maior cota que a Fê não ia comigo viajar assim. Nesse dia eu falei, vamos. Vamos passear, vou te levar pro lugar pra você passear, hein? E ela tava grávida ainda. É verdade. Ela tava grávida aqui no fundo. E o ventilador não tinha grade da frente. O ventilador do quarto não tinha grade da frente. Eu lembro desse hotel. Você falou, olha, eu acho que o nosso filho é Jesus pra você trazer aqui pro... Pra manjedoura. Pra manjedoura. Mas o teatro era... Chegou lá, o teatro era maneiro, que era um teatro pequenininho. Acho que era umas 200 pessoas ali, né? Só que quebrou o ar-condicionado. Então pensa, o balão cheio... Não tinha ar-condicionado. Não tinha, na verdade. Era ventilador e quebrou o ventilador no dia. Foi isso. Aí você ficou dando água. É coisa boa. O Alex ficava... Deixou um baldinho do lado do palco com gelo, ele ficava botando água e eu ficava dando pra galera. Fazia um punch em água pras pessoas. Tava moiadinha na cara. Tava ungindo as pessoas. Deu água diferente. Mas as pessoas às vezes escutam a gente falando nisso, acham que a gente só faz show ruim. Mas a gente já fez show num lugar bonito também. Uma vez eu fiquei no hotel chique no último, que era dois andares. E quando eu desci pra tomar café, tava a caça aqui. Eu olhei, ela veio de em frente pra mim e falei, caça aqui! Ela... Eu falo bem alto, tipo, o Alex ia ficar com medo de mim. Pra constranger mesmo. Aí ela, ai, obrigada, só não me machuca. Aí... E eu já fiquei em hotéis muito bons, assim. Pô, lugar chique. Fiz só de um show em Brasília, meu, que eles fizeram uma praia em Brasília. Tô ligado agora esse show. Agora não lembro o nome. Eles fizeram uma praia em Brasília e eles deixaram eu num hotel, meu, que eu parecia que eu tava lá em Dubai mesmo. Que isso. Lugar muito bom. Marques Willian? É, pra você abrir a porta, era com o seu olho, assim. Se abriu os olhos, assim, a porta abria pra você. É, mas Brasília sempre é um hotel bom. Tanto o Sete Belo quanto o Marques sempre pega... Como é que é o nome daquele hotel? Que é bom pra caralho, a gente fica no mesmo hotel lá. É, em Brasília? Nossa, já gozei em todas aquelas toalhas. Mercurinho, né? É muito bom. É muito bom. Parabéns. Beijo pra Brasília. Marques Willian, que é um cara muito tranquilo no trânsito, né? Já fiquei sabendo que ele foi te buscar no aeroporto e quase brigou no trânsito. Você ficou... Não, amor. Não, calma. Eu não lembro quem é essa pessoa. Hã? O Marques de Brasília. O Marques de Brasília? Não sei quem é. Quem é? Não, eu nunca... Nunca vi essa pessoa, Marques? Marques. Marques. Ah, lembrei! Ah, pra mim chama Rodolfo. Agora que eu descobri que ele já... Por isso que ele não me respondia quando eu chamava ele de Lone. Oh, não! Foi ele falando. Pensei que ele tinha probleminha, mas não. Achei que ele tinha problema. Ah, ele me deixou no hotel que era um... Era redondo, assim, a vitro. Parecia um motel chique. A porta, não tem porta. Ah, não tem porta no hotel que ele deixou a gente. É um hostel, né? É. Tipo, um hostel que abria assim e você já saiu no outro quarto. Não, esse que ele me deixou... Esse menino aí me deixou no hotel que o corredor não tinha porta. Tinha um número só. Aí você apertava no número... Abriu a porta. Você ficou dentro do Transformers. É um hotel da pesada lá na Asa Sul, da Asa que mais voa. Beijo, viu, Rodolfo? Beijo, tá?